Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês, começando com muita luz, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, né? Sempre baseado no nosso amado Evangelho, você já sabe, você manda pergunta para mim, é fácil, entra no site lá, institutonamastê.com.br e manda a sua história aqui para a gente, tá certo? Estamos aqui, né, em Salvador já, nessa terra maravilhosa aqui da Bahia e daqui a pouquinho a gente vai se ver, né, no evento muito especial aí na Casa do Caminho, com certeza, no bairro Sussuarana. Gente, eu queria responder a pergunta da Beth, que fala o seguinte, Ricardo, não é possível, não tem limite para o perdão? Ricardo, até quantas vezes eu devo perdoar? Ricardo, o que eu mais faço é perdoar as pessoas ao meu redor, eu sou incompreendida, não me sinto valorizada no meu trabalho, na minha própria família parece que as pessoas não veem minha vontade. Ricardo, não sei se o problema está comigo, eu sou muito tímida, a verdade é essa, mas não dá o direito das pessoas fazer o que elas fazem, até quando eu devo perdoar? Ah, meu anjo bom, bem, Jesus já se antecipou nessa resposta, hein, até 77 vezes e o espírito de Emmanuel, numa consulta que uma senhora, né, fez a Chico Xavier, quando ela estava com problemas sérios no relacionamento, dizendo que já tinha perdoado o marido as 490 vezes, esse jeito, você acredita que a mulher contou? Aí Emmanuel falou, 70 vezes 7, cada pecado. Ah, já contei essa história para vocês aqui, né, essa história interessantíssima, mas depois eu volto nela, em outra pílula. Pessoal, perdoar nunca é fácil, né, porque faz a gente entrar em contato com muitas emoções contraditórias. Por exemplo, você vai perdoar uma pessoa que te fez mal, você fala, gente, mas não é possível, né, eu que sou prejudicado, eu que tenho que perdoar, não é assim? A pessoa está lá numa boa? Pois é, que tal detalhe. A pergunta é essa, será que ela está numa boa mesmo? Será que é possível, gente? Pensa direitinho. Será que é possível uma pessoa egoísta, egocêntrica, que só faz o mal ficar numa boa? Você tem certeza? Você tem noção de como espiritualmente essa pessoa deve estar perturbada? Os obsessores ao redor dela? É, porque uma pessoa saudável espiritualmente não vai ficar, né, magoando ninguém de propósito, né, sendo egoísta de propósito. Você consegue imaginar que ela está entrando no lodo e não está dando conta nem de perceber que está nele? Então, imagina só o que aguarda. Gente, a pessoa que faz o mal é uma pessoa doente. Não que isso diminua o mal que ela nos faz ou nos fez, mas ajuda sim a gente a crescer o sentimento de compaixão. Nunca é demais lembrar que hoje nós podemos até recebermos as pedradas de alguém, mas até outro dia a gente estava jogando essas pedras. Talvez você não lembre, mas a lei divina sim, tanto que você está na terra, né? Você não é um espírito angelical, nem eu, para estarmos em outro plano. Então, gente, o perdão, ele é um elixir da alma que vai nos libertando de sentimentos que não nos pertencem mais. Vai nos ajudando a colocar fogo na chama, né? É o remédio que apacenta a dor que está ali latejante. O perdão nos liga a Deus, o perdão nos liberta enquanto a mágoa nos aprisiona. Tenha certeza que aquilo que é seu te pertence por direito divino. Eu não estou dizendo com isso que as pessoas estão certas, né? Em te prejudicar, você falou que na família e tal, mas uma coisa me chamou atenção na sua pergunta. Você disse que você é muito tímida e pelo que eu entendi na sua fala, você não costuma expor o que você pensa. Aí você vai, aí eu que te peço perdão, você vai me perdoar, mas você é um pouco responsável também, né? Por esse tipo de reação das outras pessoas. Porque já que nem todo mundo que está do seu lado tem a sensibilidade e o bom senso de te respeitar na sua timidez, talvez a vida esteja te dando um sinal que está na hora de você aprender a ser mais assertiva. Você não acha, não? Não é ser violento ou agressivo. Ser uma pessoa assertiva é você falar o que você pensa. Nós temos que nos posicionar, gente. Jesus é claro, seja o seu dizer sim, sim, não, não. A pessoa muito tímida, ela é muito vaidosa muitas vezes. Por quê? Porque ela não quer expor uma opinião com receio que os outros vão achar. Qual é o nome que se dá a isso? Desculpa, tá? Mas é verdade. Então, assim, que pese, obviamente, que isso não tira a responsabilidade dos outros que estão te incomodando, porque eles são responsáveis por isso, mas muitas vezes quando a gente pode amenizar uma dor e a gente não ameniza, a gente é corresponsável por ela. Lembre-se, viu? Muitas vezes a assombração sabe para quem aparece. Então, vamos trabalhar da seguinte forma. Cuide do seu coração. Se torne uma pessoa cada vez melhor. Mande luz para quem está te fazendo mal ou te prejudicando de alguma forma. Sabe? Trabalha com paixão e se vigie para que não seja você a fazer o mesmo. E, em paralelo, busque um processo de autoconhecimento para expor o que você pensa. Sabe? Com sabedoria, determinar limites para as pessoas perceberem a sua dor, porque talvez as pessoas estejam te ofendendo e elas nem saibam disso. Estou falando sério, porque muitas vezes a gente engole seco e a pessoa nem sabe que ela está magoando. Na cabeça dela está tudo bem, porque você está calado aceitando tudo. Entendeu? Então, pensa nisso direitinho. Eu tenho certeza que você vai encontrar um ponto de equilíbrio, né? E ter paz suficiente para seguir daqui por diante. Gente, beijo enorme no coração de vocês. Só lembrando, hein? A gente do Senhor, mas tratando esse tema, não tem como não falar. Esse é um dos assuntos que eu vou abordar no Start Emoções Inteligentes. Dia 1, 2 e 3 está chegando. De setembro, daqui a alguns dias, ao vivo. Vai ficar a gravação? Vai, mas nós vamos fazer ao vivo. Gente, um curso em torno de cem reais. É um evento social. Imagina, duvido. Onde você vai achar um evento social? Três dias, né? No Zoom, ao vivo, para ajudar você a mergulhar em temas profundos de inteligência emocional. Nós vamos ajudar sete instituições de caridade. Então, venha, participe, tá? Tudo público lá no Instituto Tamastê, quem quiser conhecer as instituições. Então, daqui a pouquinho vira o lote, né? Vai para o terceiro lote. Não procrastina não, criatura, que vai te fazer muito bem. Tá bom? Um beijo grande a vocês. Deixa eu correr aqui, para a gente ir lá para a Casa do Caminho, aqui em Salvador. E, ó, amanhã, Manoel Filomeno de Miranda, às 17, esquece não, sábado e domingo de manhã estaremos juntos também, num seminário maravilhoso no Lar Harmonia, né? E, poxa, que delícia poder estar aqui com vocês na Bahia. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho